Música Subiu o ringue, pole vermelho Thiago Dantas Subiu o ringue, pole azul Vinícius Lopes Subiu o ringue, pole azul Vinícius Lopes Música 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 Amém. Amém. Presta atenção nele. Presta atenção nele. Tranquilo. Tranquilo. Aparece a distância. Tranquilo. Mão pra cima. Isso. Tentai, hein? Tentai. 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 Inspira, hein? Isso. Vamos pra cima. Boa, menina. Muito bom. Inteligência. Inteligência. Mais calma. Isso. Isso. Já sentiu? Isso. Calma. Boa, garoto. Muito bom. Cabeça, segura e cabeça. Cabeça, segura e cabeça. Isso. Chama. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É o seu. Chama. Isso, menino. Muito bom. Muito bom. Calma. Tá dentro do jogo. Isso, menino. Tá bom. Boa. Muito bom. Tem mais pra eles. Tem mais. Vamos pensar eles tem mais. Boa. Boa. Culte impecc. Cojonineiro. Cojonineiro. Boa garoto, já sentiu Jair? Sabe que daí tem muito mais. Senador, não deixe o molhão escorrer, por favor. Com o treinamento, com o treinamento, com o treinamento. Go! Menos pegados, minha filha de inteligência. Boa garoto, na sua! Eça! Pode levar a prenda! Eça! Já não faz, já está em braço. Eça! Passa e queda, passa e queda! Chama a mão na frente. Chama, chama, chama. Isso, bora. Isso, bora, bora. É uma ideia. Isso, isso, vai com o chute o cara, bora. Vai com o chute o cara, vai com o chute o cara. Isso, tá. Passou, passou, passou. Passou, passou. Muito bom. A gente pega esse ar. Continua. O jogo é seu. É seu. Não tem nada. Tem nada aí. Mão pra cima. Cadê? Passa a mão pra cima. Isso, bora. Isso, bora. Pô, garoto. Aguado, aguado. Não tem nada. Pô, garoto. Vai com a direção. Vou fazer o caralho. Vamos trabalhar. Pô, garoto. Pô, garoto. É seu. É seu. Isso, bora. Pô, garoto. É seu. É essa cara da defesa. Vamos. Foi pressão da sombra. Solta, 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 solta. Começou. Vamos, vamos ser da. Eça. Direitinho, direitinho toda hora. Isso. Certo! Vamos! Tiretinho, ele tá montando no peito. Respira, respira. Põe a mão pra cima. Põe a mão pra cima. Tá montando no peito, tá montando no peito. Ah, que этому desi. Tiretinho. 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 Tira a toalha! Tira a toalha pra agora! 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 Tira a defesa, a outra defesa! Muito bom! Tira a toalha pra agora! Tira a toalha pra agora! Tira a toalha! Ele pode te fazer a bola. Bora, bora! Põe a mão pra cima, bora! Põe a mão pra cima, bora! Põe a mão pra cima, ele ei te enxerguei você! Ele vai te falar! Fica que trabalha, bora! Não trabalhe assim, é fico que trabalha, bora! Toma que é bom! Sobe o ar, prepara! Tem que trabalhar, tem que trabalhar, bora! Isso, caramba! Vamos, Thiago, fita! Boa! A inteligência é a mão pra cima, cadê? É que a gente treina, pô! Ele ia! Treina a mão pra cima! Isso! Vamos jogar jab nele, joga! Não deixa ele chegar perto assim, não! Ele não vai chegar perto assim, não! Joga jab nele! Vai, vai! Vai pra cima! Trabalha, 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 trabalha! Ele passou, pô! Pra cima o Thiago! Vamos, Thiago, pra cima! Passou, pô! Passou a mão, Thiago, pra cima! Passa toda hora aí, ó! Passa toda hora, ó! Essa é a cabeça! Esse, pô! Vamos, vamos, vamos! Esse pô! Aplausos 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 O ministro de uma boa decisão é o Unânime, vencedor do Cone Azul. Subiu ao ringue, Leonardo Carajá.